oi meninas e meninas tudo bem com vocês então hoje aqui para gravar mais um vídeo espero que vocês gostem desse like aqui no canal e vamos lá então meninas e meninas hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo e é Kinder Ovo, um de menina, um de menina e um de menina, sabe por que dois de menina? porque no vídeo passado fiz ganha arminha e era de menino porque não sei se menina gosta mas essa aqui está assim porque minha irmã comeu e deu pra ela, vamos abrir o que vem aqui nesse presente, eu dei um pra minha irmã e ela comeu né, comprei três, mas eu não abri o brinquedo ainda estou abrindo uou, vem um pônei é não, vem um cachorro vem um cachorro não não precisa de manual, aqui ó aqui é nóis não precisa de manual, estou brincando aqui ó já sei que para fazer assim né aqui ó, encaixei agora roupinha como que encaixa essa roupinha vamos ver aqui no manual porque nós preciso né a gente eu vou montar e vou mostrar para vocês como que você põe em uma coisa dessa eu achei olha aqui gente é uma cachorrinha que bonitinha vou abrir agora o de menina gente olha como é que ele é desculpa que eu estou mal arrumando porque eu cheguei da escola né que eu da escola tem direito para gravar vídeos olha olha que vem olha aqui é nóis olha a gente viu uma abelhinha e eu pus aqui, salta aqui ó acho que vocês vão montar com a minha mãe tudo deixa eu cheguei a coisa que dá vou mostrar os dois vocês não viu né vou botar aqui para os gente vem esse cachorrinho aqui que vem o boné uma sainha rosa aqui atrás e vem essa abelhinha aqui ó é uma abelha né e vem uma coisa que eu vou mostrar daqui a pouco agora vamos ver ui ui vamos ver o dos meninos vamos ok 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 Gente, bom gente, eu sempre iria uma coisa de amigas porque vem uma coisa sensacional Deixa eu ver aqui, né? Vamos aí Vamos, tá? Para lembrar teu coração, coração não é tão simples como pensa nele, cabra aqui Não pensa Como que isso é muito isso? Gente, eu não tenho ideia como amonta isso Gente, eu sei que a minha irmã está contando, tá? Desculpa gente, tá? Gente, tá bem? Ele é um carrinho, gente, ó Gente, para aquele menino, olha esse carrinho Eu vou colocar aqui, ó Calma aí Deixa eu mostrar aqui Tá vendo, gente, ó Ele anda Vocês estão vendo, mas é um carrinho Aí ele anda Caiu Ok, então vamos a melhor parte agora E comecei Gente, é muito difícil Eu não vou comer doríssimo, vou comer só um Vou abrir isso aqui Vou abrir isso aqui Deixa eu abrir isso aqui Gente, tem que ser rápido porque eu vou brincar Aí Meus amigos estão esperando lá fora Me terminar no fim Né? Deixa eu abrir Olha como é que ele é, gente Olha o Kinder Ovo como ele é Ó, vou pegar aqui dos lados Ui, caiu Gente, eu não quero que nem um pedaço de encarca Porque no último Kinder Ovo eu come Caiu tudo Ó Vou pegar essa bolinha aqui Deixa eu ver essa bolinha de chicote Parece que eu tô na nuvem Hum 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 Gente Hum Hum Esse foi o vídeo Hum Hum Gente Olha Isso Caiu Eu sei o que minha mãe tá falando É porque Não é porque eu não gosto de falar isso mesmo Gente Quem não viu minha mãe Vai lá no vídeo do parque Que eu mostrei ela Minha mãe não gosta muito de mostrar Não vi que eu tenho vergonha Meu pai também Quem não viu meu pai No vídeo A Estrela no meu pai Vai lá Tô brincando Vou comer a paz Acabou Hum 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 Ué O que que é isso Agora que eu vi Viver umas figurinhas Aqui pro carro Peraí como que pôs É É Eu vou pôr a figurinha aqui Gente Vamos lá. Ok? Já pus as duas. Posso aqui agora. Gente, se o vídeo acabar agora, deixa o seu like porque esse telefone não caiu com tudo, tá? Se acabar o vídeo agora. Só falta mais uma figurinha, tá, gente? Tomara que Deus ajude que esse vídeo não acabe aqui agora. Que vocês precisam de ver as figurinhas. Se eu comer aqui. Ok, muito obrigada. Vou mostrar aqui, gente. Olha o carro. Calma aí. Olha o carro. Olha o carro, gente. Gente, eu quero gravar bonita. Aqui, tá vendo as figurinhas? Eu queria gravar bonita, gente, só que... Não dá tempo, sério. Eu tenho que contar cedo ou papai escola. E não dá pra trocar de roupa. Ó, eu fico brincando. Olha a figurinha aqui. Figurinha aqui, ó. Agora, se você é menino, coloca no comentário se você gostou desse carrinho. Porque ele anda, ó. Tem uma rodinha aqui de baixo que você não dá pra ver. E aí, menino, vocês comentam se vocês gostaram mais da cachorrinha muito fofinha com açainha. Ou vocês gostaram mais da abelhinha que é muito fofa. Vocês querem saber? Eu sou menina, né? Eu sou menina, mas eu gostei mais do carro. Porque ele pode andar assim. Você joga ele assim. A próxima vez, eu vou comprar uma de menina e dois de menino. De meninas. Eu gostei mais dessa cachorrinha aqui, ó. Ela é muito fofa. Coloca no comentário. Ué, tem muita pessoa que vai gostar dela também. Porque ela pode voar. Ó, ó, ó. Tô brincando. Pode voar não. Mas você joga de muito longe. Ó, vou jogar. Gente, ela voou. Falando sério. Ela fez isso aqui, ó. Bom, caiu. Se você gostaram do vídeo, desculpa, gente, que eu tô assim, mas eu tô bonito. Olha lá. Tô bonito, tô na. Quer, mandou tu terminar. Tô bonito. Olha lá no espelho. Gravando, calma aí. Olha aí o que eu tô gravando. Deixa o seu like, se inscreve no meu canal. E... Tchau. Bom. Acabou? Acabou. Ui.